Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de teclado. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a música Lindo S, na versão do Juliano Son. Espero que vocês gostem da aula e bons estudos. Bom, eu vou começar tocando a música inteira e depois eu ensino passo a passo aí, ok? Um, dois, três, quatro. Música 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 Ok, agora que a gente já tocou a música inteira aí, eu vou ensinar para vocês passo a passo. Bom, os acordes são muito fáceis. Lá menor na primeira posição, olha só. Lá e Mi na mão esquerda. Lá, Dó, Mi na mão direita, que é a primeira posição de Lá menor, né? ou a posição da primeira posição de Lá menor. Lá, nó menor, que é a primeira posição de Lá, Fá. Lá, Dó e Fá na mão direita. Lá, Dó e Fá na mão direita. Aí depois eu vou para Dó na posição 3, um, dois, três, Dó e Dó, Sol, Dó, Mi. E posição 1 no sol Mão esquerda, sol e ré Mão direita, sol, si e ré Bom, como sempre eu passo uma condução rítmica aqui pra vocês No áudio original ele só segura aqui 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bom, assim é a música inteira Segurando só os acordes E daí quem dá os climas ou mudança de clima É a batera, é a guitarra, é o baixo O teclado só fica segurando aqui Mas eu vou ensinar uma condução rítmica pra você Pra que você possa tocar sozinho Então quando você tiver sem banda Você mesmo dá o ritmo, dá o clima, dá a mudança de dinâmica Essas coisas aí, ok? Então vamos começar aqui trabalhando em semínimas Uma figura por tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 E repete essa introdução Lá menor 2, 3, 4 Um acorde por tempo, né? 1, fá 2, 3, 4 Dó 1, 2, 3, 4 E sol 1, 2, 3, 4 Aí entra na música A primeira estrofe continua com a mesma harmonia E também conduzindo da mesma forma Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Segunda linha igual Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus E aí entra no primeiro interlúdio E aí entra a banda toda já Continua a mesma harmonia E o mesmo tipo de condução 1, 2, 3, 4 Vai pro Fá 1, 2, 3, 4 Vai pro Dó 1, 2, 3, 4 Vai pro Sol 1, 2, 3, 4 E aí repete Lá menor 1, 2, 3, 4 Vai pro Fá 1, 2, 3, 4 Vai pro Dó 1, 2, 3, 4 Vai pro Sol 1, 2, 3, 4 Aí repete ali, ó Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Repete de novo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus E aí entra num segundo interlúdio Que na realidade ele canta alguma coisa Ele ministrando Lá menor Aí ele Ele começa a ministrar Não há outro igual a ti Senhor Outro mais belo Outro mais lindo Desejável Anelamos por ti Anelamos por ti Ou seja, a mesma harmonia ali Aí entra Na parte Me leva A sala do tron Daí a gente Pra crescer um pouco o clima Em vez de você continuar Conduzindo em semínimas Você coloca uma colcheia Ou seja Dois acordes por tempo A harmonia vai ficar A harmonia vai ficar Fá Dó E vai entrar um acorde aqui Que é o Mi menor com sétima Mi menor com sétima Na segunda posição Mi menor Primeira posição Mi menor Segunda posição Com sétima A sétima Tá um tom abaixo Tá fundamental Ok? Então olha só Como é que fica Conduzindo em colcheias Um e dois e três e quatro 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 Me leva A sala do trono Constra a tua beleza Quero ver que eu faço Me leva A sala do trono Constra a tua beleza Quero ver tua face Aí repete isso por quatro vezes Aí entra num segundo interlúdio ali Volta a conduzir em semínimas Um e dois e três e quatro Vai pro Fá Um, dois, três, quatro Dó Um, dois, três, quatro E Sol Um, dois, três Vai pro Lá menor Um, dois, três, quatro Vai pro Fá Um, dois, três, quatro Volta pro Dó Dois, três, quatro E Sol Aí entra na parte Só quero, só quero Ver você Conduzindo ainda Em semínimas Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Quero, só quero Ver você Dois, três, quatro Repete Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Quero, só quero Ver você Agora vai aumentar a dinâmica E a gente entra e encoxia de novo Conduzindo encoxias Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Só quero, só quero Ver você Contando 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e 4 Ok? Bom, agora a gente vai tocar mais uma vez Essa parte do Só quero, só quero ver você Só que o clima vai aumentar mais ainda E a gente vai fazer em semicolcheza A condução Vai ser 4 vezes por tempo Que a gente vai tocar cada acorde Olha só 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Chocolate, 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 chocolate A cada tempo você toca quatro Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro Chocolate, 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 chocolate É engraçado, mas dá certo Ok? Então fica assim E aí depois volta pra aquela parte do me leva Reduz um pouco a intensidade E volta pra conduzir em colcheios Duas figuras por tempo Um e dois e três e quatro 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 Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Aí depois reduz mais a intensidade ainda E volta conduzindo em semínimas Um acorde por tempo aí Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Aí vai pra colcheias Vai aumentando a intensidade Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você Aí na terceira vez aumenta mais a intensidade E a gente volta a conduzir em semicolcheias Só quero, só quero, só quero ver você Quarta vez continua conduzindo em semicolcheias Só quero, só quero, só quero ver você Aí o clima cai lá embaixo a intensidade E volta a conduzir em semínimas Um, dois, três, quatro 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 O dó E sol Aí a música toda Espero que vocês tenham gostado da aula E até a próxima